...infelizmente sobre violência na região metropolitana de João Pessoa. Ontem à noite, um homem foi assassinado a golpes de facão lá em Santa Rita. Esse crime aconteceu bem perto da casa dele. Veja na reportagem. De acordo com a perícia, foram vários golpes de facão que atingiram o crânio, rosto, pescoço e mão da vítima. Os moradores da rua José Miguel do Vale, no Eitel Santiago, em Santa Rita, informaram que o homem morava sozinho. Trata-se, na verdade, de uma execução cometida com bastante crueldade. Já havia sido diversos golpes de faca e de facão. A vítima provavelmente estava na companhia dessa pessoa, quando houve algum desentendimento. E essa pessoa o golpeou primeiramente com a faca, veio em perseguição ao mesmo e terminou de golpeá-lo aqui, já no local onde o corpo foi encontrado. A polícia acredita que ele foi morto com facas que estavam na casa dele. O corpo ficou a poucos metros de onde ele morava. Será feito os exames de vidro, exames de DNA, exames de impressão digital. Todavia, de antemão, a polícia civil pede à população que, desde já, denuncie, se tiver conhecimento de quem cometeu esse crime, através do disco 97, que é o disco da polícia civil, para que o mais brevemente possível possamos chegar à autoria desse crime. Mais uma missão aí para o doutor Diego Garcia, que o que não tem faltado na vida dele, desde que ele está lá em Santa Rita, é missão, né? Missão difícil lá para controlar a violência na cidade. Agora, olha só essa história, muito trágica, inclusive, entre vizinhos. Vizinhos. Dois vizinhos lá no bairro do Rio.